Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Tô indo aqui na casa de produtos naturais, vou comprar alguns ingredientes porque eu quero fazer um pão e vou levar vocês comigo, tá bom? É um pão saudável pra nós tomarmos o nosso café. Dá um oizinho aí. Oi! E daí, gente, foi uma amiga que me passou essa receita. E aí eu vou lá comprar as medidas, os ingredientes pra fazer essa receita desse pão. Espero muito que dê certo, se eu conseguir que dê certo. Daí eu vou comprar novamente pra poder porcionar, porque minha amiga deu a ideia de guardar num pacotinho na geladeira, que dá pra você fazer um pão por semana. Já tudo pesado, todas as farinhas, sabe? Você não fica perdendo tempo usando balancinha. Toda vez que você vai fazer um pão. Então, e daí, gente, só fica assim pra colocar os líquidos na hora, sabe? Parece fácil, eu espero que eu consiga fazer. O dela ficou grande, ficou bacio, ficou com uma cara muito bonita, bem assadinho. Ó, o Paulo já chegou por aqui. Dá um oizinho. E é isso, nós estamos indo lá agorinha mesmo, tá bom? Não esqueçam de compartilhar esse canal no final, de deixar o like e de comentarem, tá bom? Então, vamos. Beijinhos no coração. Beijinhos no coração. Beijinhos no coração. Cheguei, gente Pode ser 200 gramas, tá? Ó, 160 gramas de farinha de amêndoa Vou precisar de piscílio Piscílio é esse daqui, né? Em flocos, né? Esse aqui tá saindo R$ 9,99 o quilo E a farinha de... Cadê a farinha que eu peguei agora? Essa daqui, né? A de amêndoa tá saindo também R$ 9,99 O quilo Piscílio Olha, eu vou usar bem pouquinho de piscílio Vou usar só 8 gramas mais Ela mediu aqui pra mim, pesou 30 O mínimo era 50 Ela tá fazendo 30 gramas Tá ótimo, assim eu já guardo lá de reserva, né? Agora eu vou precisar de goma de xantana Ó, goma de xantana Tá saindo R$ 7,99 Pegou 30 gramas também A farinha de coco tá saindo R$ 2,99 O quilo Eu vou precisar de 15 gramas Mas no mínimo é 30 Então põe 30, né? Olha que legal aqui, gente Esse aqui, o Eritritol Tá saindo R$ 7,99 Ele é bem fininho, olha Olha que legal essa casa, gente Tem bastante coisa, ó Cacau Corniflakes Olha que legal esse Tem bastante, ó Ela é bem completa Acho que é isso É isso? Sim Aqui tá as minhas comprinhas Pra fazer essa receita Agora eu vou pro caixa Apagar Olha que gracinha Eles estão ali, ó Acabei de sair da loja Gente, amei a loja Olha, tô levando aqui minha sacolinha Lá em casa eu mostro pra vocês já já Tá bom todos os ingredientes Fazendo as medidas certinhas Pra nós fazermos o nosso pão Quem é da Zona Norte É Casa São José Fica aqui na Avenida Cerejeiras Muito bom Gostei do atendimento das moças Da mãe delas Já estão todas as três me seguindo E daí com certeza eu vou voltar mais vezes Gostei bastante E é isso Agora eu tô indo aqui numa lojinha Porque a Lívia quer ver um brinquedinho pra ela Daí eu vou rapidinho Daqui a pouco eu já tô voltando pra casa É um violão, viu? Tá bom Aqui na lojinha Os brinquedos é lá em cima Aqui também é utilidades de casa, sabe? Eu vou aproveitar e vou ver se eu acho aqueles saquinhos Sabe de zíper que entra na máquina pra fazer centrifugação? Eu quero fazer centrifugação de... Das máscaras de malha, sabe? De tecido Então é bom colocar dentro daqueles saquinhos Enquanto vocês sobem lá Eu vou procurar aqui onde é que tá esses saquinhos É, olha só Esse aqui é maior, olha De 30 por 40 E tem esse pequenininho, né? Esse é 20 por 20 E ainda é mais fácil É, engraçado, né? Esse é mais fechadinho, ó Não tem do pequeno assim? É mais fechadinho? Esse daí é a mesma medida desse aqui 30 por 40 Ah, então tá Vou levar esse aqui Vou levar esse daqui, ó Saco para lavadora de roupas Esse aqui tem a medida de 30 por 40 Olha que baratinho, gente 4,99 E bem bonitinho, ó Bem vedado Deixa eu ver onde que eles estão Achou, Olivia? Não, a gente vai subir mais uma escada Vai subir? Sim Então vamos Vocês vão de elevador ou vai de escada? De escada O elevador tá desligado, né? Que legal Drone 349 Olha como que é grande aqui, gente Essa loja é maravilhosa Tem de tudo Não tem, Olivia? Acho que é esse aqui, ó Ela tá querendo um violão Deve ser um desses aqui, ó Deixa eu ver Essa é daqui? É essa, Olivia? Essa aqui é da Barbie, ó Não é E essa aqui, ó Aí tem essa daqui Que é uma guitarra com microfone, eu acho Não é isso? Não, é aquela Bom, já vou indo embora Ela escolheu esse brinquedo aqui, ó Já vou indo pro caixa agora apagar Eu vejo você E você me São outros, diferentes Mas nós estamos tão felizes Lembra quando você foi Estamos chegando aqui no No drive do McDonald's Vou pegar aqui um sorvete Para as crianças Tá um calor hoje aqui em São Paulo É o sundae do que que é do? É o sundae de chocolate Um sundae de chocolate Um sundae de chocolate? É E três casquinhas de creme Três casquinhas de baunilha Algo mais, moço? Só isso Seria no débito? Não Dinheiro Um cafézinho hoje de dois reais Apenas da promoção Obrigada Dinheiro? Isso Sobe no próximo, tá? Ok Agora sim nós vamos embora para a nossa casinha Vocês estão servidos, pessoal? Não Olha, é o seguinte O sorvete é muito bom Mas o atendimento do McDonald's Do drive Ruim pra caramba Estava cheio Bom, vamos embora Bom, vamos embora Em casa Aqui tá o brinquedinho da Lívia Que ela escolheu Aqui tá os dois saquinhos Que eu comprei Pra poder se entrepugar As coisinhas miúdas Aqui em casa Olha Peguei dois Deixa eu abrir aqui pra vocês verem E olha, gente Tão baratinho R$4,99 Olha Vou mostrar como é que é Pra quem não conhece São saquinhos Que você pode colocar Dentro da máquina De lavar roupa Pra se entrepugar Olha que beleza Olha como que ele é Bem fechadinho Tá vendo? Daí eu peguei dois Daí você fecha Com O zíper Pra não escapar Roupas miúdas Sabe? Máscaras de malha Pra não jogar dentro do cesto Eu tava com os meus velhinhos E aí eu já Dei uma renovada aqui Peguei dois Pra mim já é o suficiente Aí fica a dica aí Pra vocês, tá bom? Esse tamanho aqui É 30 por 40 Não tinha desse daqui Menorzinho Só tinha um menor Com a gramatura Com o buraco mais aberto E eu queria esse daqui Bem fechadinho Tá vendo? Parece até tecidinho De mosquiteiro Ótimo, né? Tecidos delicados Protege E evita bolinhas Também na roupa Como é que fica os saquinhos Ideal pras peças íntimas E delicadas Evita fiapos Bolinhas E pelos Evita deformar E desfiar peças No momento da lavagem Utilizável em lavadoras Convencionais E tanquinhos Legal, né, gente? Pronto Agora que eu já tô aqui em casa Já fiz tudo Que o povo queria Já comprou o brinquedo Já chuparam o sorvete Agora sim Eu vou fazer o meu pão Vou guardar isso aqui Já no lugar Para o pão, gente Olha aqui O que eu comprei Tudo de pouquinho Tá vendo? Ó Se eu gostar Do paladar Do pão Daí eu Depois eu compro mais E coloco no vidro E guardo direitinho Esse aqui é a farinha De amêndoa Eu gastei R$20 Farinha de coco Deu R$0,90 Bem pouquinho Foi acho que 30 gramas O mínimo era 30 gramas É o psyllium Deixa eu ver aqui mais É Peguei um pouco de Goma xantana R$2,50 O psyllium foi R$3 E peguei também O eritritol, ó Ó R$2,24 Baratinho, né? E tá com um cheiro Tão gostosinho Ainda mais essa farinha De amêndoa Hum, muito bom Vou separar as quantidades Vou medir tudo direitinho Para começar a fazer A nossa massa Bom, olha Aqui eu já Pesei todos os ingredientes A única explicação Que eu vou deixar Aqui para vocês, gente É sobre os ovos Os ovos É Eu tô usando aqui R$2,75 gramas De ovos Você vai usar mais ou menos Por volta de uns 5 ovos Eu coloquei 5 ovos E cada ovo Tem por volta de 50 a 55 gramas Depende do tamanho do ovo Tá? Daí coloquei os ovos Quando Chegou assim Por volta de 250 e pouquinho 260 Eu peguei o último ovo E bati ele E depois eu fui Colocando aos pouquinhos Sabe? Em fio Na balancinha, tá? Fui colocando aos pouquinhos Até chegar a 275 gramas Tá bom? Acho que ficou bem claro, né? Como que funciona É a medida dos ovos Você coloca Todos Vai colocando Coloca 4 5 ovos inteiros Aí depois Você bate Mais um E vai colocando aos pouquinhos Até chegar Os 275 gramas Tá bom? Já pesei aqui A farinha de amêndoa O psyllium O fermento biológico Eu vou usar O seco Tá bom? De pacotinho De 10 gramas Eu vou usar aqui Só 5 gramas Todas as medidas Vai estar Abaixo do vídeo Já pesei A goma de xantana O sal A farinha de coco O eritritol E o açúcar O açúcar Que eu tô usando É o demerara Tá bom? Mas se vocês quiserem Pode usar o refinado também Mas eu tô usando Nessa receita O demerara Que eu acho Que é o melhor Bom Aqui num bowl A gente vai começar Peneirando Todos os secos Em primeiro lugar Não sejam A stranger In the night Take a chance For some romance Don't cover your eyes Willow trees Know you better than anyone else It's time you let your guard down For someone like me I'd say I'm set on And a pretty call I don't storm in the storm Depois que eu peneirei tudo Olha Tem que ficar uma farinha Bem fininha Agora eu vou colocando Os ovos E aí Agora eu vou só mexer tudo Deixar envolver bem Fica uma massa Grudenta, tá gente? É normal Olha gente Como é que fica? Ó A massa ela fica grudenta Ó Tá vendo? Mas é importante Mexer bem, tá bom? Todos os ingredientes Pronto Agora Eu vou Cobrir com um filme Eu aqueci um copinho De água no micro-ondas Só pra dar uma aquecidinha No micro E vou colocar esse bolo Com essa massa lá dentro E vou deixar crescer Por 20 minutinhos Tá bom? Depois que crescer Os 20 minutinhos Aí eu vou colocar Nessa Nessa forma aqui Olha Pra pão Essa daqui A medida de 23 centímetros Fica bom O tamanho Tá bom? De 23 Bom Agora vai ficar 20 minutinhos Num micro-ondas Pra descansar Tá? Enquanto isso Já vou recolher Essas coisinhas Colocar a ordem E aí Tem um Nessa forma E aí E aí Próximo dia Próximo dia Próximo dia Pronto, passou os 20 minutos Agora eu vou retirar Olha como é que tá gente Cresceu viu, tava mais baixinho Agora eu vou transferir ali pra forma do pão Eu untei e enfarinhei, tá bom gente? O ideal seria usar o papel aça light Só que eu esqueci de comprar E se usar o papel manteiga também não dá certo, tá bom? Porque acaba grudando Então eu espero que não grude Eu untei Porque a massa é pegajosa É normal, tá gente? Tá certinho Agora eu vou ajeitar ela aqui dentro Do... Da forma E vou ajeitar ela Com a bundinha da colher Tá? Olha como que ela é pegajosa, tá vendo? Normal Pronto E agora é só espalhar Ó, se ela ficar muito grudenta Você pode molhar assim, ó A bunda da colher Na água E vem deslizando, ó Deixa por igual Pronto Ó, gente Deixei bem Mais retinho possível Agora Eu tenho aqui, olha Uma gema E eu vou colocar a geogelin É opcional, tá? Eu vou pincelar agora A gema Assim Aí Depois Que eu terminar Aqui de pincelar E colocar o meu gergelim Eu vou Deixar ele crescer Por mais 20 minutinhos Porque, olha Nesse processo De deixar De transferir ele aqui Pra Pra forma Ele deu uma murchadinha É normal Tá? Não vai achar Que tá errado aí Quando você for fazer Tá certinho E aqui, olha Eu coloco O gergelim É muito fácil O pão da minha amiga Ficou bem bonito Então espero Eu espero que o meu Também fique E eu acho Que não vai grudar Não, viu Gente Porque eu tô Com uma assadeira De tefal, né? E ainda Untei Eu acho Que vai soltar De boa Prontinho Agora eu vou deixar Descansar Por mais 20 minutinhos Vou cobrir Com um pano Novamente Agora ela não me falou Se eu deixo fora Ou Dentro do micro Mas eu vou deixar lá Porque tá mais quentinho Mesmo 20 minutinhos Tá? Daqui a pouquinho Eu já vou colocar O meu forno Pra Pré-aquecer Temperatura De 180 graus Cronometrei Aqui Os 20 minutos E já vou Lavar mais Moça Pré-aquecer Do you love me Here Falling into your arms Dancing up in the stars Oh, where I'd rather be Than with you Oh, oh Oh, oh Oh, oh I can't believe you love me Oh, oh Oh, oh I just feel so lucky Oh, oh Oh, oh Still can't believe you love me Oh, oh Oh, oh I can't believe you love me Oh, oh Oh, oh I just feel so lucky Oh, oh Oh, oh Oh Still can't believe you love me Oh, oh Oh, oh Oh, oh Forno aqui pra aquecer 180 graus Enquanto a massa Enquanto a massa cresce Eu vou colocar aqui meus panos de prato de molho Cada um tem uma forma de branquear os panos, né, gente? Eu gosto do sabão em pó Eu faço uso da candida nos panos brancos E vende Tem gente que coloca bastante coisa, né, pra branquear Eu acho que tudo é válido, gente Tudo que deixa bem branquinho Eu acho legal Só que eu sou do mais simples Eu prefiro já comprar os produtos do que ficar É, comprando várias coisas pra branquear o pano, sabe? Aí tem gente que raspa barras de sabão Faz bastante coisa É importante, gente, ó Sempre bater, tá bom? Pra não manchar Se nosso pano fica azulado com o sabão em pó Tem gente que raspa sabão de pedra Coloca tanta coisa Águas e águas diferentes aí Oxigenada e etc Pode funcionar? Pode, pode funcionar Claro que sim Mas, é... Eu acho que gasta tanto, gente Comprando tanto produto Tanto produto E dando uma trabalheira Pra fazer essas misturas Não sou contra Deve funcionar Mas eu prefiro já comprar O que... Eu sei que tem poder de ação Candida Olha, eu coloco sabão em pó Candida e vende Pronto, gente Deixo de molho De um dia pro outro Fica branquinho Agora eu não coloco mais a mão Porque chega a ir ferventar A água, sabe? Só acrescento mais um pouco de água Assim por cima Prontinho Fica impecável Fica impecável De branco Fica a dica pra vocês, tá? Sem contar, gente Que tem gente que faz tanta mistura Olha, tá branquinho já, ó Tá... É... Efervescente a água Faz tanta mistura pra testar, gente E depois tem algumas coisas Que ainda nem dá certo, sabe? Então por isso que eu prefiro mesmo Candida Eu acho super poderosa Pra qualquer coisa Candida É super poderosa E sabão em pó Eu uso o on De uma boa qualidade E vende Amanhã Quando eu for Eu só coloco na máquina Pra bater Vai tá Branquinho Passou os 20 minutos Olha, ele deu uma crescidinha Deu uma inchada Assim, viu? Agora eu vou levar Pro forno Vou deixar aqui Até a casa toda Tiver cheirando pãozinho Ele bem douradinho E já mais crescidinho também Enquanto assa Eu vou preparar um café Tiver cheirando Nantes Mb Equipo E Em Amor Correio Amor Tchau. Gente, vocês não podem imaginar o cheiro que tá. Olha o pão, que lindinho. Pronto, vou tirar a gorinha. Vamos ligar aqui. Assou aqui em casa, gente, em 20 minutos. Vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho nessa grelha. Mas olha só, gente, ó. Só de balançar, ele já tá solto. Que beleza. Música 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 Gente, tá bem fofinho, olha. Música Com certeza também gostoso. Eu vou cortar agora. Música 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 Gente, esse pão está simplesmente um espetáculo. Olha que maciozinho, tá tão cheiroso. Olha que bonito que ele ficou bem assadinho, gente. Vocês conseguem captar? Olha isso. Nossa, só façam. Vou passar aqui agora uma manteiguinha com o meu café. Vocês estão servidos, pessoal? Vamos? Música 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 Gente do céu, só façam, olha que pãozinho maravilhoso e muito delicioso. Vou fazer toda semana, gente, até enjoar. Eu cortei, olha, bem fininho. Tá vendo? Eu tinha cortado os primeiros pedaços grosso, né? E aí depois eu afinei tudo. Aí pela manhã, dá pra passar manteiga, colocar na... Fazer na chapa, né? Colocar na frigideira. E que delícia, gente. Olha só a textura, a maciez. Incrível. Muito saboroso. Ah, e tem que manter na geladeira durante a semana, tá bom? E só pode manter de 5 a 7 dias. É o suficiente, tá bom? Ou você pode também congelar esse pãozinho. Não, e sabe o que foi melhor de tudo nessa receita? Pra mim, é que as crianças amaram. Então eu vou fazer toda semana até a gente enjoar. Já vou deixar porcionado, bem vedadinho, nos saquinhos fechados na geladeira. Já as quantidades tudo pesada, pra não dar trabalho de ficar pesando toda hora, né? Já vou deixar prontinho os pacotinhos. Eu espero que vocês façam. Se vocês fizerem, me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse mini-vlog. Que vocês tenham uma excelente semana acompanhada do amor de Deus no coração de vocês. Da paz, da tranquilidade, da generosidade. Que vocês possam ter uma semana abençoada, tá bom, gente? E é isso. Muita paz e amor no coração. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.